Olá galera nerd, aqui é o PC, do canal PCInfo e hoje trago a vocês a análise de um anime, Real Life. Então, roda a vinheta! A história acompanha a Kaisaki, um homem de 27 anos desempregado que falha em todas as entrevistas de emprego. A sua vida muda quando é lhe oferecida a oportunidade de testar uma nova droga, que pode mudar sua aparência para um jovem de 17 anos. E como parte do teste e experimento, ele é enviado de volta para uma escola secundária por um ano. Isto é uma característica imediata de High Life. O fato do protagonista saber quase tanto como nós, nos faz com que a narrativa seja construída gradualmente. Tal parâmetro me fez aplaudir esta obra desde o seu começo. E a verdade é que essa homogeneidade manteve-se firme até aos últimos episódios. Um dos grandes segredos deste anime é provavelmente o desenvolvimento do personagem principal. Tratando-se de um homem mais velho e muito curioso, o comportamento deste no ambiente escolar seria de se esperar que fosse o mais maduro da turma e talvez mais consciente. Contudo, em apenas alguns meses, como um simples estudante do ensino secundário, Kaizaki aprendeu mais do que qualquer outro momento da sua vida. Quando o anime inicia, ele é aquele típico rapaz que se preocupa com os amigos e que tenta ajudar a gente de maneira que pode. Até que ele percebe que ele mesmo também precisa de auxílio. De certa maneira, o anime levanta uma questão muito importante. Todos temos algo a acrescentar na vida de alguém e vice-versa. Podemos usar como exemplo disso também a Shizuru. Apesar desta ser extremamente inteligente e focada, era inseta em sentimentos durante grande parte da sua vida. Acreditou que esse deveria ser o padrão a seguir. Porém, quando conheceu o Kaizaki, começou a sentir necessidade de ter amigos, de poder falar com alguém e criar relações. Apesar de haver vetente de drama entre-seca do enredo inerente a esse desenvolvimento dos personagens, High Life não é um anime propriamente pesado. Emocionalmente, é uma obra cotidiana focada em problemas corriqueiros. De um grupo de adolescentes, existem momentos mais delicados, como é óbvio. Mas também existe uma comédia bem light a acompanhar a narrativa. As piadas não são forçadas, mas sim naturais. Por esta altura, já devem pensar que High Life é uma obra de arte, não é mesmo? Realmente, o anime é uma obra muito coerente e com uma direção de excelência. No que diz respeito ao roteiro, contudo, existem alguns detalhes que podemos ter sido melhor limados. Como já referi o desenvolvimento de personagens e no geral, um dos pontos fortes da obra, no meu ponto de vista, apenas a Shizuru e o Kaizaki, são realmente interessantes. Os restantes protagonistas são desificados, mas também vazios. Alguns são até exagerados e com demasiados complexos, tornando-os assim pouco realistas. E para fechar a minha análise, essa é a minha opinião de High Life. Então, esse anime é muito bom. Assista esse anime, é bom o anime. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Compartilhem, comente, curta. E vejo o canal dos meus parceiros. Se inscrevam no meu canal. Muito obrigado e tchau.